Fala galera, bom dia, beleza pura, tô meio escondido aqui, ó, você precisa ver, camuflado hoje. Galera, pra quem não me conhece, o Wellington Garcia, piloto de motocross, agora eu sou piloto de qualquer coisa, né fi? Eu tô andando de trilha, de areia, não sei nem onde, é velocross, é motocross, então tá aí em cima da moto é com nós, beleza? Quem não é inscrito ainda, já se inscreve, deixa seu like aí no vídeo, comenta qualquer coisa aí, mas pô, vai, tem gente tá judiando os comentários, hein, velho, vocês acham que eu não leio os comentários, né, velho, beleza, viu? Vamos embora galera, pra mais um dia, olha só, eu deixei o equipamento aqui no chão aqui galera, mas é porque a gente tá se trocando aqui meio que na correria, mas eu vou mostrar uma parada muito massa pra vocês, hoje a gente tá em Belo Horizonte, vai dar um rolê nas trilhas aqui de Belo Horizonte, Tô aqui com o Fernandinho, da Fox, da Serbis, Aero, o que mais Fernandinho? X-Brand, X-Brand, W-E, eita, esse bicho é um fenômeno, vamos também com o filho dele, já se apresenta aí meu piloto? Também é Fernando, filho dele, né? Vai dar o show ou não? Tentar, né? Meteu louco, né? Vamos embora, Fernandinho, hoje a gente vai andar em cima do minério de que que você tinha falado aqui? Hoje você vai conhecer o minério de ferro agora, eita, aí nós vamos acelerar então. Hoje você vai descobrir o que é que chama Belo Horizonte, você vai entender, porque essas coisas... Hoje eu vou me lascar então, né? Nada, mas só se divertir, o meu de moto é bom demais. Aí sim, galera, chegamos aqui no Graxinha Motos, olha só, é um hotel de moto, muito top, a galera deixa as motos aqui e tudo. Se liga só, olha aqui, ó, do jeito que tava, pô, três cursos também sem lavar a moto, né galera? Isso é isso que é graça também, olha aí. Inclusive a minha moto tá aí dentro e a meia-sinto também, já tá limpinha, eu acho, né? Olha só, galera, vambora se vestir. Fernandinho, a parceria aqui então com a X-Brand vai ser top ou não? Isso aí, Wellington, mais um produto nosso que você tá usando, Wellington, nosso embaixador, amigo de muitos anos, sempre fui muito fã dele, a gente já passou muita coisa boa junto, passamos momentos difíceis, aquela época da Bulgária, foi idosa e com elefante, foi lá com seu pai todo dia. Dois nada, hein? Tá doido. E agora estamos aqui levando-se pra trilha, estamos muito felizes com isso, mais um produto que você vai usar, o nosso óculos X-Brand, que é um óculos muito legal. O que você tava mostrando aí do negócio que ele dobra, que eu achei legal pra caramba? Uma grande diferença desse produto tá na sua carcaça, o material que é feito a carcaça. Já tem uns óculos que você fizer isso daí, meu filho, pode jogar fora, não presta mais não. Esse aqui não, esse aqui ele é feito por quê? Porque ele vai se adaptar com você na pilotagem, ele vai te gerar um conforto, vai tá sempre em contato com o seu rosto, evitando de entrar a poeira, te gerando insegurança. Onde que a galera acha pra comprar? Ah, várias lojas, tem no Raposão, tem na Orange, tem na American Sport, já tá nas melhores lojas do Brasil, graças a Deus. Top demais. E olha aqui, ó galera, uma parada muito interessante, olha só, são quatro camadas de espuma. Pra quê? Pra evitar que o suor caia por dentro da lente. Isso é um negócio que eu já falei em outros vídeos, que atrapalha demais. Demais, o suor incomoda mais. Porque começa a distorcer, não é só embaçar nem nada, mas distorce a visão. Então galera, é isso aí, loucura total, não precisa nem de usar capacete, dizendo Fernandinho, ah, só que não. Vamos embora galera. Eu queria mostrar pra vocês, justamente, essa nova parceria que a gente fechou aqui, em relação também, as joelheiras HGF, que são joelheiras articuladas. Galera, é muito importante você usar uma joelheira articulada, pra você proteger o seu joelho, pra você proteger os ligamentos. Tem muita gente que eu conheço que machuca, e aí depois que machuca, tem que operar o joelho, nunca mais fica a mesma coisa, aí sim vai atrás de uma joelheira, né? Então por que a gente não se preocupa com a segurança primeiro, né? Primeiro a gente se preocupa com a segurança, pra depois tentar arriscar, forçar um pouquinho mais. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo explicando melhor o porquê que a joelheira articulada, ela é tão importante, olha só. Chega aqui, ó, ela... É porque não vai... Aqui, ó. Chegou aqui, ó, ela travou o movimento da minha perna. Ela não vai mais. Isso faz com que proteja o ligamento. E lateralmente, como ela é bem dura, ela protege também o ligamento do joelho. Então galera, é muito importante uma joelheira articulada, justamente por causa disso, pra proteger o joelho de vocês. Enfim, se você tem alguma dúvida, qualquer coisa do tipo relacionada a isso, deixa aí nos comentários que eu vou estar respondendo pra vocês, beleza? É nóis. Vambora agora, terminar de se vestir aqui e partir pra trilha. Pegar a motoca aqui no Graxinha Motos e vamos que vamos. Tchau! E aí, galera? Chegamos aqui no Graxinha Motos. Se liga que a meia-sincrona tá aqui, mas olha só a nave espacial. Já tá pronta ou não, meu Deus? Tá pronta, tá revisada. Você tá bom ou não? Tá bom demais, só acelerar. Ó, aí sim, ó, galera. Galera aqui da Graxinha Motos, hotel aqui pra moto em BH, deu o talento da moto, velho. Caramba! Tá brilhando a motoca, velho. Vambora, hein, galera? Mais um rolêzão aí na pura trilha. Mas só loucura mesmo agora na trilha. Bora ver se vai ter algum morrão aqui pra peitar nós, pra nós sair rolando. Olha lá, aquela lá aí, o Moaramba lá no Gasparino. Eita, loucura, hein, velho. Ali foi foda, hein? Vocês assistiram o vídeo lá ou não? Comenta aí o que vocês acharam. Aquele por lá era difícil, hein, velho. Eu acho que é por isso que eu caí, viu? Porque se eu não caía, não, viu? Foi, foi, foi. Agora a pedra aqui, cascalho é barra. Olha só, né, centrada aqui. Como é, velho? Parece cascalho, né, brita, sei lá. Parece brita. Loucura, hein? Essa subida parece fácil, não parece? Eu acho que não sobe, se não vier embalado, não sobe, não, será? Tem que subir rápido no começo e lá no final tem que pôr uma segundinha e ir no controle, porque tem uns degraus dentro da frente. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. É bonito lá em cima, hein? Calma, você vai mais alto que aquilo. Nossa, se meu pneu não tiver furado agora também, não fura mais não. Eu dei numa pedra ali que bateu seco. Bateu seco? Você viu como minério esquisito? Loucura, né, Rai? Não. Tudo é trilha. Ali em cima, o lugar que o cara pula dessa delta, começa uma trilha que fechou agora, me chama topo do mundo. Nossa, que lugar bonito ali. A hora que você sobe ali é massa demais. Não, você vai subir mais alto que aquilo. E aí, galera, eu me incomodei com esse morro aqui. Eu fiquei com vontade de subir ele, ó, mas... Rapaz, eu acho que eu vou ficar só na vontade mesmo. Ali tem muita pedra solta, muita coisa. Eu acho que a chuva vai lavando, ó, vai descendo tudo. Fica difícil de subir, velho. Mas que é massa, é massa, hein? Se conseguisse subir aqui, era loucura, hein, velho? Eu não vou arriscar, não. Não é inclinado, não. Olha só. Aqui que é a parte mais fácil, a moto nem deitar, não deita, ó. Bora lá, vem. Ô, Fernandinho, me empresta a sua moto que eu vou. Ah, velho, não dá, não. Tô ficando é velho, não é bobo, não, galera. Aqui quebra a moto tudinho, se cair. É um cagão mesmo, você... É feio, não é? Assim, ó, que vai, vai. Mas... O foda é que eu cair, a moto ela vai vir voltando pra trás. Por isso que era o cemitério das Agrárias, que elas iam rodando e quebrando os quadros. É, não, não vou, não vou, não, mas não vou mesmo. Só se vai na sua moto. Na minha moto não é nada. Vamos deixar quieto isso, então, velho. E aí, galera, mas tá aí o desafiozão aí, ó. Cemitério das Agrárias, coisa antiga. Filma, se alguém sobe aqui, posta aí e me marca aí no Instagram pra nós ver. O Fernandinho falou que tem uma subidinha aqui, ó. Ó lá, eles tão lá em cima, ó lá, ó. Que é top pra caramba, que vale a pena subir aqui acelerado. Bora ver se nós tem a senha da subida ou não. Vamos lá, vamos lá. É pedra, hein, menino? Por isso que chama Belo Horizonte. Dá uma olhada nesse visual aqui, ó. Loucura, hein, velho? Nós estamos a 15 quilômetros da cidade, na capital, na terceira... Ali é prédio, não é? Ali é prédio. Ali já é o começo da cidade mesmo. Legal, hein? E aqui é que começou o treio. Aqui é que começou a trilha no Brasil. É mesmo? Exatamente ali, ó. Aqui embaixo, numa cidade chamada Macaco, que tá atrás daquelas casas ali. Que foi o começo de todo o treio do Brasil. Foi aqui em Belo Horizonte. E olha só o tamanho desse parque de diversão que a gente tem. É meio grande mesmo, hein, velho? É meio grandinho, não é? Porra. Olha só, galera, que top. Agora é alto, hein, velho? E ó, e ó. Muito top. E as trilhas? Fala aí. Olha a qualidade dessa trilha que a gente fez. Vamos ver, velho, velho. Esse lugar é muito abençoado. Porra. Convitar toda a galera pra vir aqui conhecer. Qual o minério de ferro aí, ó. É isso que eu queria ver, não é? É. Puro minério de ferro. Top, hein, velho? Olha que legal, velho. Massa, hein? Top, top, top. Uhul! Uhul! Vamos lá, hein, galera. Ensinar vocês a dar zero de moto agora. Eu vou de crais ainda. Bora ver se eu dou conta, hein. Eita, foi mal, velho. Meu Deus do céu. Foi mal, foi mal. Parou, parou. Abortou. Eu vou treinar mais, hein, galera. Dá esse zerinho aí no asfalto depois. Vocês vão ver. Aí, ó, galera. Então aqui é a esteira, ó. Aí o minério chega por ali, ó. Que massa, velho. Eu não sei por... Olha, quase que eu caio no buraco. Que sorte, não. É, galera. Eu sei, eu sei que tem gente que não gosta da comprando o peito. Mas mesmo assim, meu filho, deixa o like aí. Eu gosto de colocar as vezes, velho. Dá uma sensação mais realista, velho. Pra vocês conseguirem ver o tanto de pedra e tudo. Por isso que eu gosto de colocar ela também. Tem uma subidinha aqui muito legal agora. Bora descer ela e nós vamos subir. Mas nós vamos subir daquele modelo, velho. Então vambora, hein, bater 5 mil likes aí. Porque essa subidinha vai merecer, hein. Ó, tamo descendo. Nós vamos subir tudo isso de volta. Vambora, hein, galera. Os meninos estão subindo ali de bike. A hora que chegar neles eu vou diminuir, hein. Bora lá, deixa eu ver se tá gravando. Vambora, hein, galera. Olha só, deixa eu ver se tá gravando. Olha só, deixa eu ver se tá gravando. Olha só, deixa eu ver se tá gravando. Rádio, rádio, rádio 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 E é nóis, tamo junto, muito obrigado aí por terem assistido mais um vídeo, estarem sempre comigo, é nóis, valeu demais, quem puder, deixa o like, se inscreve aí, é nóis, valeu os dois Fernandins, top demais, tamo junto galera, show demais, aqui é a casa da Fox, aqui é o paraíso das trilhas, todo mundo é muito bem-vindo, pode procurar a gente, valeu Elitão!